Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para abrir minha boneca Helena de Avalor Eu nunca vi um vídeo para vocês abrindo essa pequena Helena de Avalor Tomara que vocês tenham assistido abrindo a Maquina Macastra Essa aqui é a que eu tenho, é a princesa aventureira com cetro Então vamos abrir essa Helena? Certo, ela é muito, deve ser meio demoradinha para abrir Olha aqui gente Eu acho sempre isso aqui meio difícil para abrir Por causa dos durex Desculpa gente, eu tenho que falar disso aqui É porque algumas vezes falam isso Não estou abrindo alguma coisa Eu vou pedir ajuda para a produção Produção, pode me ajudar Gente, a produção já cortou E agora eu vou abri-la Ok, ela vai ser meio difícil com o seu cabelo Então tem medo de cortar o cabelo dela Espera, vamos começar pelo pé O pé já foi E está meio livre Uhul Certo A parte onde vai ser mais complicada Vai ser com o seu cabelo Ok Que linda ela é Eu amei essa aqui Gente Aqui ó Vamos abrir a barriguinha Aqui, eu abri sempre aqui no fundo Aqui, a gente traz um elástico, olha E aqui, eu tirei A boneca já está solta Mas está presa na bolsa E no cabelo, olha Certo, a bolseira é meio fácil A bolseira é difícil Certo, tem que eu não consigo andar Mas bem Consegui aqui ó Não consigo aqui Olha como que o cabelo dela é bonito Gente, eu queria ter o cabelo assim E vocês? Comentem aí Uou Gente, eu estou ansiosa Esse é o primeiro leno de abulsa que eu já comprei Das grandes Olha aqui Olha aqui Eu não estou conseguindo aqui Cortar Cortei Por que ela não está saindo? Ah, tem um elástico para trás dela Ah, será que a Helena está toda presa? Ah Essa aqui é a Helena Diablo, gente Ela é bonita Ela é aventureira Vem com um brinquinho Vem com Vem com Essa bolsa Que eu não sei o que eu fiz com ela E Ela solta Legal Agora temos que abrir O paninho dela A tesoura Como sempre Não sei Pera, gente Agora Ah Sério Isso foi tão fácil Só aqui que eu vou dar uma cortadinha Acho que nem precisa cortar, gente Tem que ter um rabo do que foi para sair Ah Quanto, gente Certo Agora vamos colocar o capuz nela Como será que Como será que Aqui Na embalagem Mostra aqui como que se Ah Tem que colocar assim A cabeça dela É muito difícil, olha Vem aqui E prender A fitinha Mas eu não estou encontrando a fitinha no momento Aqui, ó Eu nunca brinquei com ela Por isso, gente Não consegui colocar a capa nela Mas olha ela que bonita Ela vem com essa capa Como vocês já viram E, gente Ela custou R$ 6,99 Mas na caixa Mostra 7 euros Gente, ela é muito legal E eu amei ela Tchau, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do inscrito Do vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreve E deixa seu like Tchau Beijinhos doces Com sabor De Helena De Avalor E sua irmãzinha Tchau